Olá, bom dia. São 8h40 da manhã na Califórnia. Califórnia. Estamos entrando no Yosemite National Park. Vamos passar aqui na estação, mostrar o passe para entrar no parque. Tem duas opções, dá para comprar um passe ou pagar ali na área. A bandeira sempre presente. Estamos muito animados por conhecer esse parque, Yosemite National Park. Todo mundo animado.